Banda Anopa Fiquei que ela tava afim No volume mais alto Puxo e tu é me seguir Quando te olhei eu já fiquei apaixonado Faço o que tu quiser Para ser o teu namorado Vamos viver junto Um grande amor de novela Vem ser feliz comigo Princesinha da favela Vem Por você eu me apaixonei Foi correndo o perigo Que eu te encontrei Por você eu me apaixonei Foi correndo o perigo Que eu te encontrei Banda Anopa Tava fugindo da vida E pela favela encontrei ela Ela toda bonitinha De roupa colada em elice amarela Daí paguei a nave Fiquei que ela tava afim No volume mais alto Puxo e tu é me seguir Tava fugindo da vida E pela favela encontrei ela Ela toda bonitinha De roupa colada em elice amarela Daí paguei a nave Fiquei que ela tava afim No volume mais alto Puxo e tu é me seguir Quando eu te olhei Quando eu te olhei Eu já fiquei apaixonado Faço o que tu quiser Para ser o teu namorado Vamos viver junto Grande amor de novela Vem ser feliz comigo Princesinha da favela Vem Por você Eu me apaixonei Foi correr do perigo Que eu te encontrei Por você Eu me apaixonei Foi correr do perigo Que eu te encontrei Por você Eu me apaixonei Foi correr do perigo Que eu te encontrei Por você Eu me apaixonei Foi correr do perigo Que eu te encontrei